O EG faz uma recomendação importante para os pais também, atenção, são 12h45, 15h para uma, é que bebês com lábios e línguas arrocheados podem estar com algum problema cardíaco, é mesmo? Você sabe que dia após dia especialistas analisam que o número de crianças com doenças cardiovasculares, esse número está crescendo? Pois é, e a Covid-19 pode ser um agravante desses casos. Vamos entender isso? Balança, balança aí. No dia 20 de julho, a filha de Evelyn, de 3 anos, foi diagnosticada com Covid-19, passou por tratamento e já está recuperada. Mas alguns exames detectaram que a criança apresenta uma pequena alteração no coração. Agora será submetida a procedimentos mais detalhados. Ela foi diagnosticada com Covid e ela adquiriu uma outra síndrome, chamada síndrome Kawasaki. Isso gerou problemas no coração, que ainda não sei a causa, qual o problema que ela tem, hepatite e uma alteração no fígado. E agora ela vai fazer exames para saber qual o problema que ela adquiriu para o coração. O cardiologista pediátrico André Sotero fala sobre a relação da Covid-19 com lesões cardiovasculares, alterações que podem atingir pessoas de todas as idades. O médico conta que já atendeu algumas crianças com esse quadro. As lesões podem ser consideradas leves, como uma inflamação da membrana que envolve o coração, até situações mais graves, que podem levar à morte. Todos nós estamos aprendendo junto com uma doença que é nova. Mas uma mensagem que a gente pode dizer com certeza, de que é um vírus que causa uma doença sistêmica. O que é que é isso? Todos os órgãos do ser humano podem ser atingidos. Então, você tem lesões de pele, tem paciente que tem apenas conjuntivite, lesão cardíaca, lesão pulmonar, lesão renal. Então, a doença é, repito, a palavra é sistêmica. E um alerta importante aos pais, caso a criança teste positivo para a Covid-19, a recomendação é também procurar um médico cardiologista para avaliação. Uma criança que tem um diagnóstico de Covid positivo, é indiscutível a necessidade de você fazer um ecocardiograma. Pode lesar a coronária. A coronária é aquele vaso que leva sangue para o músculo do coração. E se você tiver uma lesão na coronária, se você não tomar o tratamento, não fizer o tratamento específico, que para isso existe, a criança pode, inclusive, ter um infarto do biocárdio e morrer. E o quanto a informação certinha, correta e tão preciosa, hein, gente? E o quanto a informação certinha, correta e tão preciosa,